Está no ar o plantão urgente da TV Chapuri com Guilherme Valadão. Subiu para nove o número de atingidos por coronavírus aqui em Chapuri. Até a tarde desta quarta-feira, tínhamos apenas cinco casos confirmados. E ainda na noite desta quarta, a Prefeitura de Chapuri publicou que o número tinha saltado de cinco para nove casos. Essas e outras notícias você confere aqui na TV Chapuri.